Hoje temos um almoço especial, não é? É a pequenica. É a pequenica. É a pintura na mão. Ai, que gira. Ai, que lindas pinturas na mão. E o que é que a gente hoje vamos ter? É o rago. Camarão, camarão, camarão. É errado. Não é camarão, é frango. Seu maladreco. É assim logo. São rissóis de frango. Rissóis de camarão. Tá bom, ok. É de frango, mas... Pronto, ok. Dá tchau para a câmera, dá. Para começarmos, vamos fazer o nosso recheio. Já temos então aqui o nosso peito de frango. Já cozinhado e desfiado. Foi só cozinhado com água e sal. E depois desfiamos. Vamos colocar meia xícara de tomate. Molho de tomate. Salsa. Azeitona. E o nosso queijo. Nós vamos utilizar uma embalagem de queijo de Filadélfia. São 200 gramas. Eu gosto de utilizar porque é o melhor que tem. Para mim, é o melhor queijo. Então, o que nós vamos fazer é muito simples. É misturar todos os nossos ingredientes. E em seguida, vamos reservar. Vamos temperar aqui com um pouquinho de sal. Sal fino. O nosso recheio está prontinho. E agora vamos reservar no frio. Só como ficou o nosso recheio. Ótimo aspecto. Para fazermos a nossa massa de rissóis, nós vamos utilizar 350 gramas de farinha sem fermento. 50 gramas de farinha maisena. 80 gramas de margarina. Sal a gosto. E meio litro de rissóis. Para panar os nossos rissóis, nós vamos utilizar pão ralado. Um pacote de pão ralado. E 3 ovos inteiros. No tacho, colocamos a água. O sal. E a margarina. Vamos deixar ferver. Uma tigela. Vamos juntar as duas farinhas. E vamos misturar. Quando a água começa a ferver, nós vamos jogando, colocando a nossa farinha e vamos mexendo. Até que despegue do tacho. A nossa massa já despegou totalmente. Agora vamos deixar ela amornar. E em seguida vamos estender a nossa massa e fazer os nossos rissóis. Depois da nossa massa ter arrefecido, vamos estender a nossa massa em uma bancada. Vamos colocar um pouquinho de farinha. Vamos colocar aqui a nossa massa. Com a ajuda de um rolo, vamos estender, para ela ficar fininha. Depois da nossa massa estendida, nós vamos com uma tigela, ou um corta-massas, né? E vamos recortar aqui o nosso círculo, para fazermos então o nosso rissol. Retiramos. Colocamos no centro, colocamos no centro, um pouco de recheio, de frango, e dobramos. Depois, as pontas têm que ficar bem unidas, para que o nosso recheio não salte. Então, desta forma, bem, nosso rissol vai ter este aspecto. Depois dos nossos rissóis recheados, vamos passar pelo ovo batido e pelo nosso pão ralado. Vamos retirar aqui do nosso castelo. Passamos aqui pelo pão ralado. Um pratinho. Novamente. Vamos passar todos, até que estejam todos passadinhos pelo pão ralado, pelo ovo. Prontinho. Em óleo quente, fritamos então os nossos rissóis de frango, até que eles fiquem dourados, de um lado e do outro. Em seguida, retiramos e colocamos num prato com papel de cozinha. Aqui este papelinho, para que absorva toda a gordura do nosso rissol. Vamos retirar os nossos rissol. pastéis já estão douradinhos e vamos proceder a mesma operação para todos os outros rissóis eu falei pastéis mas não é pastéis é rissóis os nossos rissóis vamos pôr aqui os nossos rissolinhos estou de lado? é sim é isso é sim é sim é isso é? é isso é isso o85